Oi amores, tudo bem? Eu já vim aqui gravar uma tag pra vocês faz um tempão já que eu não gravo tag e eu escolhi a tag Instagram porque eu achei super legal, eu vi algumas blogueiras que eu acompanho gravando, achei muito divertido essas perguntinhas, então eu resolvi gravar pra vocês eu tô pegando aqui as perguntinhas no blog da Jana e eu tô até com a minha blusa olha, minha blusa do Instagram que eu recebi da loja da Hermosa Divina e eu adoro essa blusa, então eu coloquei pra Deus até no Instagram vamos lá perguntinha 1, qual é o seu Instagram? meu Instagram é arroba panpuertas, eu vou colocar aqui pra vocês verem mas é arroba panpuertas super fácil 2, deixa de falar no meu Instagram eu criei meu Instagram em dezembro foi perto do Natal do ano passado então foi bem assim, tipo na semana do Natal que eu criei e já postei uma foto mas eu passava super pouco no começo você postou tipo, uma vez por semana, sabe? 3, qual foi a sua primeira foto postada? minha primeira foto postada foi uma foto de um look é, eu vou colocá-la aqui passando pra vocês verem melhor e eu tava com uma blusinha super fluorescente eu tinha uma sanhinha preta e falei assim, ah, eu tinha acabado de criar o Instagram eu fui no espelho e tirei a foto, assim, bem assim então foi essa primeira foto que eu postei 4, você entra muitas vezes no Instagram? nossa, eu entro todos os dias já corre, a primeira coisa que eu faço é pegar no celular e ficar procurando, vendo as meu atualizações, as pessoas que curtiram as fotos ou as fotos que as meninas conseguem postar então eu fico o dia inteiro se eu tô um tempinho, se você fazer nada eu já pego o celular e vou pro Instagram é um vício, sim, muito vício 5, qual é a sua pior foto no Instagram? então, eu tava olhando lá, assim a foto que eu achei que foi a pior foi uma foto que eu postei quando eu tava com gripe e eu catei o papel higiênico e enfiei eu peguei o papel higiênico fiz aquelas bolinhas, assim e enfiei no meu nariz pra não ficar escorrendo e aí eu postei eu achei que foi a foto pior porque eu tô com uma cara horrorosa de gripe e com os dois pátios enfiados no buraco do nariz então eu achei que foi a pior foto que eu postei a próxima 6, qual a sua foto com mais curtidas? então, eu tava olhando aqui, gente é difícil ver a foto com mais curtidas porque eu tenho 400 fotos mas assim, as fotos que tem mais curtidas são quando eu posto com meu amor sempre tem bastante curtidas mas eu acho que a foto que bateu o recorde, assim, de curtidas foi a foto que eu postei com a Bia do Boca Rosa que foi o dia que eu conheci ela e teve, assim, muitas curtidas deixa eu achar ela tem que ver com as curtidas que teve aqui, ó 313 curtidas e 14 comentários inclusive, eu queria até um comentário da Bia que eu acho que eu zoio, né então, eu acho que foi essa foto mesmo que eu tenho mais curtidas mas, assim, a maioria que explode, assim é ou quando eu posto uma foto mostrando maquiagem que aí vocês curtem muito e... ou quando eu posto uma foto do meu amor foto da Juju, assim são as fotos que eu tenho mais curtidas 7. Por que as pessoas te seguem e o que te faz seguir as pessoas? então, eu acho que as pessoas me seguem porque acompanha o meu blog, o meu canal e, sei lá, gostam de saber o que eu faço é, eu tô gravando vídeos eu não tô, o que eu tô fazendo então, acho que é por isso que as pessoas me seguem e eu sigo as pessoas é... eu sigo, assim, quando por exemplo, eu gosto muito de seguir artistas eu sigo as meninas do Rebelde, do RPD eu gosto de seguir, assim, de poder me louvar eu gosto de seguir muito artistas e eu sigo muito também blogueiras porque eu gosto de ver o que elas estão fazendo também então, eu sigo muito acho que o que eu mais sigo mesmo é blogueira família eu nem sigo tanto porque, minha família não tem muita gente de Instagram não mas eu sigo mais blogueira e artista mesmo 8. Quem foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? deixa eu ver aqui quem foi? foi a Tata Underline Morena e ela curtiu a minha foto faz um minuto 9. Cite o estilo de fotografia que você posta ai gente, eu não sei eu gosto muito de postar, assim, fotos... montagens tipo, tirar 4 fotos, fazer montagens eu gosto muito, eu gosto de postar mais foto pessoal eu não posso mais foto, assim, no meu trabalho, blog, canal eu deixo de postar mais fotos referente ao meu trabalho na minha fanpage e então eu deixo o Instagram mais pessoal mesmo então eu gosto de postar foto quando eu tô com o meu amor foto com a Juliana, minha cachorra eu gosto de postar, por exemplo, foto do que eu tô comendo sabe, foto do meu dia a dia mesmo, da minha rotina então é o que eu mais posto no Instagram mesmo mostre-nos de 1 a 3 fotos do seu Instagram bom, eu vou mostrar aqui uma foto, uma das fotos mais recentes, assim então eu vou mostrar uma da Juju que eu achei que ela tá muito linda ela tá, tipo, bem modelo, assim vou colocar aqui pra vocês verem vou colocar uma foto também com o meu amor que eu também gostei muito que eu tirei ontem eu tô gravando que eu tirei ontem então ela é bem recente e a gente tava saindo e vou mostrar uma foto também que eu gostei bastante eu tô com meus amorzinhos na Beauty Fair então eu amo essa foto aqui que tá eu aí, a Pri, a Izzy e a Bia na Beauty Fair, eu adoro então aí são as fotos que eu escolhi pra mostrar pra vocês a última pergunta é qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até fazer esse vídeo a minha última foto que tá aparecendo aqui na timeline que eu postei agora há pouco que é essa foto aqui pro meu amor, ó que eu acabei de postar desejando um bom domingo pra vocês tô jogando vídeo no domingo então essa foi a minha última foto que apareceu na timeline então é isso, amor essas foram as perguntinhas eu gostei muito de responder achei bem divertido e pra quem ainda não me segue lá no Instagram é o Atom Poetas, como eu disse, tá? só vocês vão lá seguir e se você não tem Instagram vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram porque aí vocês também podem acompanhar ver as fotos do navegador mesmo pra quem não tem Instagram tá? então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de dar um like nesse vídeo pra mim comentar aqui embaixo o que vocês acharam se você ainda não é inscrito se inscreva aqui que recebeu todos os vídeos em primeira mão tá? um beijo enorme e até o próximo vídeo e aí